E no Papo de Cinema, a estreia de Últimos Dias no Deserto. O comentário é do jornalista Gerson de Castro. Por que fez Jesus Cristo no deserto durante 40 dias? Por que viveu um dos mais carismáticos personagens da cultura ocidental antes de se entregar à dolorosa missão do autossacrifício? Por quais tentações ele passou? Que dúvidas ele teve? As respostas a essas perguntas nunca saberemos ao certo. Mas numa interpretação livre do Velho Testamento, o filme Últimos Dias no Deserto, do diretor e roteirista Rodrigo Garcia, filho do Prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques, oferece algumas pistas e reflexões. O filme promete causar impactos e atrair críticas, positivas e negativas. Afinal, trata-se de um tema bastante delicado que mexe com crenças e mistérios que desafiam a compreensão humana. O Último Dia do Deserto é, por muitas razões, uma obra desafiadora. Não é a primeira, nem será a última sobre o tema tão caro para cristãos ao redor do mundo. No filme, o ator Ian McGregor vive tanto Jesus Cristo quanto Satanás, que o tenta repetidas vezes, um recurso estético do diretor para mostrar que o mal pode assumir qualquer forma. Se Cristo é a aceitação do sacrifício e de sua própria missão, o demônio deseja instalar dúvidas, expor a contradição e provocar rebeldia. Em um determinado momento, o mal questiona a necessidade da autoimolação e pergunta, quem se importará daqui a mil anos? Dois milênios depois, em um mundo conturbado por ódios e guerras, a pergunta persiste e as respostas estão dentro de cada um de nós. Por isso, Últimos Dia do Deserto é um filme para ser visto, mesmo que não traga todas as respostas que nós queremos. Uma lua, talvez um pouco mais. O deserto é desigualdade, o que você está desigualdade de suas manias. As ilusões, o que você dá a oportunidade de ver você por quem você é. Você não é só um homem. Algumas espíritas ou algo sempre está com você. Eu tenho água para você aqui, Yeshua. É o que a mãe chama você, não é? Você é um pai, tudo mais importa a ele do que você. Meu pai me ama. Ele ama ele, apenas. Ah, o que angustão. Você é seu pai, seu filho. Você é um fácil, Darn. O que é bom pensamento? Você não precisa de nós, eles vão fazer isso por si mesmos. Aqui está, ele espera de você. Você acha que alguém vai cuidar? A homem de 1,000 anos depois? Você trouxe o que você está procurando? Não. E eu vou ficar para sempre que você precisa. Você acha que você é um homem, cara? Não, não. Não, só a mim. Não, só a mim. Não, só a mim. Não, só a mim.